O que é isso? Eu acho o dado um pau no cu do caramba Karina Bach tá aqui Parece que ela tá com aquele cara ali Parece que ela tá com aquele cara ali E tem um rapaz entregando um negócio pra eles Eu não tinha visto esse rapaz Parece que ela tá com esse rapaz aqui Sacou? Folhando ali E o gordo tá só manjando no fundo ali Achando graça Parece que ela tá com esse cara mesmo E no fundo o João Gordo Vamos botar o gordo de papagaio de pirata? Aí o gordo de papagaio de pirata Papagaio de pirata Pô João aqui Pô João, tava te defendendo, hein, cara Aí, acho que cês se merecem Cês são dois manés, sabia? Aí, o que foi? O que foi? Ah, é? Vai me agredir assim? Aí, me agrediu aqui, polícia Polícia, me agrediu aqui, ó Acabou de me agredir Acabou de me agredir aqui, cara Aí, cê viu, né? Cê viu, policial? Aqui, ó Prende ele, cara Eu quero ir pra delegacia Acabou de me agredir Ó, aqui, arrebentou minha câmera, cara Acabou de me agredir aqui, ó Acertou meu nariz, cara Acabou de me agredir Eu não provoquei, não Eu não provoquei, não Eu não provoquei, não Eu só tô filmando Eu filmo todos os artistas todo dia Alguém me agrediu alguma vez? Alguém nunca me agrediu Nunca fui agredido Nunca fui agredido Nunca fui agredido, cara Aí, ó, teu mané Se eu quiser eu levo você pra delegacia Não vou levar porque eu não quero, tá? Sacou? Não, não Eu vou falar o seguinte Eu não vou levar ele pra delegacia Eu quero que ele aprenda aqui Eu salvei ele Eu salvei ele Se eu quisesse eu te prendia, manézão Manézão Olha meu nariz, ó Ele me deu um soco Me deu um soco no meu nariz, entendeu? Na minha câmera, no meu nariz Eu não vou dar queixa, não Eu não vou dar queixa, não O policial viu Tá sangrando Eu sei que tá sangrando Não sei, o policial viu aqui Posso falar contigo rapidinho, amigo? Não, eu não vou filmar você, não Pode falar aqui Eu tô falando com o policial Ele pediu pra não ser filmado Você viu o soco no nariz, não viu? Viu? O policial tá aqui do meu lado Entendeu? Eu, se eu quisesse, podia autuar ele agora Ele vai pra delegacia Não vou levar, entendeu? Porra, sangrando meu nariz Mais uma vez a gente apanha